Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de BreastFoot 2017 galera e esse galera no último vídeo a gente nossa faz muito tempo que eu não faz dois dias que eu não trago o vídeo aqui do BreastFoot galera porque é vocês sabem eu tô viciataço aí no Clash Royale por isso que eu não trouxe vídeo ontem de BreastFoot dos inscritos porque era pra ser mas não deu tempo também de eu gravar eu preferi gravar lá já tinha já um vídeo gravado já que era esse aí que eu postei o de ontem que vocês viram lá de Clash Royale então nesse vídeo aqui vamos que vamos aí galera vamos que vamos aqui ó bora pegar aqui e galera eu tava dando uma analisada aqui no nosso time eu acho que eu vi uma burrada em e foi uma burrada terrível aqui no nosso time mas tudo bem bora ver aqui ó o jogo que ele vai fazer pode pegar a equipe do Londrina depois vem aqui a equipe do Goiás aí pela Série A depois vem aqui a equipe do Londrina jogo de volta aí pela Copa do Brasil e por último aqui a equipe do Náutico Clássico Pernambucano aí e galera a burrada que o filho ela foi contratar esse Romulo esse Romulo ele faz muita falta ele faz falta demais aí nos jogos ele já foi expulso aí já uns passos foi uma vez aqui no nosso time e eu tava dando uma olhada na nele na trajetória dele aí na equipe dele aquele que eu contratei ele ele vem fazendo muita falta então é provavelmente vai ser muito expulsa na nossa equipe mas não sei se eu continuo com ele ou vendo ó se vender a gente vai perder dinheiro nesse aí vamos ver se ele continuar assim sendo expulsa assim ó por nada vou ter que vender não vou segurar um jogador que fica prejudicando a nossa equipe então é isso aí então bora pro jogo aí bora pegar a equipe do Londrina seu primeiro jogo aí da Copa do Brasil deixa eu ver se vai entrar alguém não esse é o time titular que a gente vai a campo deixa eu ver se a gente pode fazer alguma alguma mudança aqui ela não tem nada para mudar então esse é o time agora eu tava pensando em começar aqui com Daniel Maia aqui no time eu não sei ou bota ele no segundo tempo eu vou deixar ele no segundo tempo eu coloco ele ali mas aí vamos que vamos encontrar a equipe do Londrina primeiro jogo da Copa do Brasil e esse galera fomos que vamos encontrar a equipe do Londrina já começou bem demais ali ele limpar os abraçar ali pra gente e o jogo deu uma parada aqui não sei porque mas beleza vamos que vamos que vamos que vamos que vamos aqui para o nosso goleiro nosso empate o jogo ali com o Safiro ali da equipe aí do Londrina bora ver 1x0 1x1 ali no primeiro tempo a gente tá indo bem só em chute mas após o bola estão segurando mais a bola ali deixa eu ver ó vou tirar a Romelor só para ele não ser expulsa vou botar aqui ó Celso um poste bora botar mais alguém aqui não né não é só essa mudança aí vamos que vamos aí para esse resto do jogo para esse segundo tempo 1x0 ali para gente contra a equipe do Londrina nossa 2x1 ali para o Londrina bora botar aqui Daniel Maia aqui na equipe deixa eu ver aqui no ataque meu campo é a Rasqueta tá cansado também vou deixar ele aí porque ele é um jogador para fazer a diferença bora botar aqui Marco Antônio aqui na lateral vamos que vamos prestar a reta final do jogo 2x1 ali para a equipe do Londrina após o gol de empate vai não e a gente consegue um empate ali com o Daniel Maia entrou e fez o jogo empate pode fazer o gol da vitória e foi expulso nosso zagueiro aqui Bruno B e a gente não tem mais mudança para fazer então vou botar aqui dois zagueiros aqui vou é vou deixar assim vou deixar assim vamos que o momento para ser para ser restante do jogo vai acabar já o jogo ali 2x2 acho que ficou no 2x2 aí não é bom porque jogo fora de casa levar dentro de casa levar dois gols aí primeiro jogo da Copa do Brasil não foi bom acelerar a gente está aqui ó até onde a gente está aqui estamos aqui em 6 colocado ali com 16 pontos bora tentar entrar nesse G4 aí contra a equipe do do Goiás bora ver aqui ó bora botar aqui eu vou começar aqui galera com o Celso um pode aqui na equipe e é só essa mudança aí e vou começar com o Daniel Maia aqui na equipe é isso aí vamos que vamos encontrar a equipe do Goiás ali 0 a 0 aqui por enquanto contra ele a gente jogando em casa ali 24 mil no estádio ali 0 a 0 nossa Bruno um beijo já foi amarelado ali 0 a 0 no primeiro tempo aqui contra a equipe do Goiás a gente está ali bem 9 contra 7 para ver aqui ó bora nossa esse arrasqueiro está cansando muito rápido também deixa eu ver ó vou deixar assim a gente está ali no P na partida vamos que vamos aí para esse restante do jogo para esse segundo tempo e a conta a gente está ali no latãozinho fazer um golzinho bora fazer uma mudança aqui no meu campo deixa eu ver ó tá precisando botar um 4-4-2 mas não é uma boa então vou botar aqui na latência aqui o Marco Antônio e é só essa mudança aí mesmo vamos que vamos para esse restante do jogo uma série a 2 a 0 ali o Celso um pode já lhe mostrou que eu fiz a mudança certa ali no começo do jogo ali é isso aí galera 2 a 0 ali em cima do Goiás a gente está aqui em cadena a série a não a gente está na série B aqui ó estamos aqui em seja colocado ali com 19 pontos vamos que vamos agora a gente vai pegar aqui a equipe do Londrina agora jogo de volta aí da Copa do Brasil a gente precisa fazer um gol galera vem ganhar o jogo aí de um gol de diferença empate 1 a 1 a gente passa bora vamos que vamos encontrar eles eu vou deixar o mesmo time a gente tem um desfoque aqui na zaga Bruno B foi expulso esse é o time aí deixa eu ver ó vou começar novamente aqui com o Celso um Borges é esse é o time vamos que vamos encontrar a equipe do Londrina é isso galera vamos que vamos em jogo de volta aí contra a equipe do Londrina aí fora de casa agora a gente precisa ganhar com um gol de diferença tem um a 0 ali para a gente o Celso um Borges começou bem aí 1 a 0 ali em cima dele agora a gente precisa fazer mais um agora eles fizeram ali empate ali a gente precisa fazer mais um é para passar a gente está passando aí com esse placa deixa eu ver aqui ó eu vou deixar eu acho o time assim galera a gente está jogando bem é esse aí vamos que vamos aí nossa eu vou ter começaram com o Daniel aqui mas eu não botei ele então eu já deixei aquele lá então vamos que vamos aí para esse segundo tempo um a um bora botar aqui ó vou botar ele aqui e bora botar aqui no meu campo cadê ó bora botar esse Romulo será se ele choca mais ofensivo eu acho difícil bora botar ele aqui no hogar aqui de de arrasceta é só essa mudança ali vão que vamos para esse reta final foi expulso um deles ali vai acabar o jogo um a um a gente está com a classificação na semana nossa a gente leva o gol no finalzinho e a gente não consegue um empate vamos para os pênaltis vamos para os pênaltis aí contra a equipe do Londrina cadê ó bora eu acho que vai ser isso aí galera é esse é o time que a gente vai deixar aí para bater ó vou botar aqui esse esse Bruno Rafael aqui para cima vou deixar ele aqui ou aqui ó vou deixar ele aqui ó pronto esse aí bom que vamos aí para os pênaltis aí contra a equipe do Londrina ali ele bateu perdeu ali a gente tem Daniel Cuda a gente consegue fazer um gol perdeu novamente ele França nossa perdeu ali Natanzinho e caro empatou o jogo gole de Lulinho Barros perdeu pode ser o gol da vitória perdeu nossa Bruno Rafael Romulo fez e nossa perdeu não perde perde nossa galera se perder já era e gol da gente perde 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 do nosso goleirão ali, França novamente gol, Daniel Maia nossa, perdeu nossa galera, foi aqui altos para nós, não sei nem quando foi, um time todo que bateu a França que novamente bateu 12 jogadores não, 12 foi 12, foi 12 jogadores bateu os pênaltis foi o time completo e mais um só para garantir ali a gente perde nos pênaltis na Copa do Brasil, eliminado bora jogar jogo aí, pela série série B aí, contra o Náutico eu acho que esse vai ser o time bora botar aqui, Bruno Bruno B voltou, e bora botar aqui Celso Amborger, vou começar aqui com Daniel Maia esse é o time, vamos que vamos contra a equipe do do Náutico, vou deixar, tá certo ali, é esse aí, deixa eu ver, tem quantos eu nesse arrasco aí, tem 24 eu vou deixar aqui com Celso Amborger aqui como capitão, é esse aí vamos que vamos contra a equipe do Náutico é isso galera, vamos que vamos contra a equipe do Náutico, ali 0 a 0 ali por enquanto, vamos que vamos o time, bora aqui em busca dessa vitória porque a gente foi eliminado aí na Copa do Brasil, com o deles ali Eric faz 1 a 0 ali pra eles, deixa eu ver aqui como é que vai ficar é 1 a 0 ali pra eles a gente só deu um chute a mais que eles é, não estamos jogando bem na partida eu vou deixar o time assim galera, vamos que vamos aí parece restante o jogo, 1 a 0 ali para a equipe do Náutico bora fazer uma mudança galera, eu não sei botar Romulo e ia tá certo, hein esse Romulo tá, tá fazendo eu costar a cabeça aqui, porque tá difícil se o Romulo botar ele no time aí foi uma contratação muito mal aí com eles é, não tem, não tem o que fazer a gente equilibrar ali em chutes então vou botar aqui Romulo aqui e vou deixar ele também como capitão bora ver se ele cria vergonha na cara e faz gole pra gente e não é expulso aí nesse jogo, ó, foi a machucada ali Eric Rocha ali tá gente, bora voltar aqui, cadê, ó Marco Antônio aqui improvisado o daqui de lado aqui com o Erisson é, a gente não tem muito mais o que fazer vou deixar assim vamos aqui, vamos para essa reta final 1 a 0 ali para a equipe do Náutico vai acabar o jogo vai pelo menos o gol de empate time é, não conseguimos ali 1 a 0 ali para a equipe do Náutico a gente perde aí novamente agora aí pela Copa do Brasil pela Série A agora estamos aqui em sétimo colocado ali com 19 pontos mas tenha esperança, galera esse time aqui está consistente está uma equipe aí compacta, dá para a gente conseguir esse acesso vamos que vamos aí a gente começou agora o campeão BZ começou agora décima terceira rodada do campeonato então, galera, no próximo vídeo bora tentar chegar nesse G4 aí e se garantir mais lá na frente que saiba a liderança aí então, é isso, galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha em redes sociais, galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau